Chegamos, hein? Voltamos. Você viu a mensagem que eu te mandei no WhatsApp? Não. Da última vez? Sobre a live? É a última? Não. Que a gente precisa esperar pra falar. Ah, sim, eu já esperei. Ah, ok. Esperei um pouquinho. Porque cortou, homem. Não tem problema. Tá bom. Nós já estamos aqui, já está subindo um morrinho aqui, já da Lilian. Aê, caralho. A isso, a Lê. E aí, meu povo? É, Maiara, Verônica. Segundou, hein? Pois é. Como é que foi o fim de semana? Vou virar aqui vocês pra ela aqui. É o quê, Fih? Virei a você aqui. Gostei de ver as empanadas no fim de semana, disse a Lê, né? Viu, Fih? Menino, toda vez que o Vitor e o Mene vêm, quer dizer, iam na outra casa, eles fazem empanadas. Empanadas Argentinas. Tava bom, viu? É foda. É gostoso, viu? Carninha moída, temperadinha. Quem não viu, não sabe do que a gente está falando, é porque não segue a gente lá no Arroba Construindo Contato e Tava no Instagram. Exato. Demorou. A gente mostrou os meninos aqui no fim de semana, já foram embora, já lavei as roupas de cama, tudo. Foi. Não é isso? Que agora tem quarto de hóspede, menino, cada vez que vem um tem que sair lavando as porra tudo. Tem que lavar tudo. Puta que pariu. Eu já passei o dia lavando roupa, Marcelo. O dia lavando roupa. Como é que vocês estão? Hein? Olha, nós estamos aqui na luta ainda, mas pouco a pouco nós vamos mostrar os gostos. Temos progresso, hein? Temos progressos. Mas não, vamos coisando e vamos falando? Vamos. Então tá bom. Vamos embora. Vem chegando, deixa like, comenta, compartilha, porque nós estamos on, hein? Pois é. Os robôs ainda estão aqui, hein? Esperando o Marcelinho. Então aí, ó. Pra poder... Os robôs que o Marcelo comprou pra passar a pano e passar a Vecchio no chão. É isso. Inspirador. Um pra cima e um pra baixo. Tô esperando eles aqui. Ah, queria agradecer de novo a Yara. Ah, é. Quem viu? Fofa demais. É. A gente recebeu uma surpresa da Yara. A Yara Gouveia. Muito obrigado. E tem também os baluns com ursinho que vem. Ah, olha que fofo, gente. Obrigada, Yara. A Yara falou que os webtevezeiros tudo foram lá fazer morrinho. Foram. Pra ela. Se você não sabe do que eu tô falando, você também não acompanha a gente nos stories lá do Construindo. Ó, aqui saiu. Lembra que eu falei? Segunda-feira vai ser bom que vai sair tudo daquelas caixas aqui? Olha só. Então, meninos. Os meninos chegaram aqui oito e meia da manhã pra montar o móvel do quarto. Foram embora o quê? Quatro? Cinco e meia. Cinco e meia? Cinco e meia. Menino trabalheira, tá? Ainda ficou um pra montar. É. Não veio o manual pra montar. Vocês acreditam que não tinha manual? Vocês vão ver o tamanho do negócio e não veio o manual pra montar. Olha, eu vou te falar, viu? Então, ó, saiu daqui e saiu daqui também, ó. Tiramos tudo. Lembra que as caixas tava tudo ali? Olha só. Porque a gente tem que ir juntando essas coisas, porque só pode botar esse tipo de lixo lá fora a última terça-feira do mês. No story você falou quarta, é terça. É terça? Amanhã é terça, amanhã não é quarta. Ah, é mesmo. Hoje é segunda. Putz, errei, gente. É. Sorry. Então, a última terça-feira do mês pode pôr esse tipo de lixo. Então, tem que ficar guardando, entendeu? Tipo, se você tem uma peça de móvel que você não quer mais, não dá pra doar porque ela já tá muito ruim, tu põe só nesse dia. Então, aqui, ó, graças a Deus, tô com a minha vista de volta. É, ficou da hora, hein? Eu tava sentindo falta dela. Desde que chegou o sofá, que tinha caixa aqui, né? A televisão do quarto agora tá aqui, porque preciso esperar agora os meninos pra poder montar ela. É, vai um outro suporte aí, não é aquele de barrinha. É, pra poder... Pra gente poder colocar ela lá dentro. Montar ela na parede. Tá bonita a luz, hein? A luz daqui, ó, que entra de tarde. Não é? Fica show, né? Apesar que hoje tá nublado. O que mais? É... A voz tá robótica, tão falando, Marcelo. Tá robótica? O som tá sem sincronia. Será que é a internet? É o que que tá sem sincronia? O som. Ah, mano... Eu não vou saber mexer isso aqui, né? A gente precisa voltar a fazer com aquele teu negócio. Ah, eu sei, mano. Porque esse negócio de celular, isso aí é pra amador. É, tô ligado, mas é o que tem... O outro tá lá. Isso aí é pra amador, Marcelo. Vamos ver. Nós estamos acostumados com o negócio bom. O povo tá acostumado com o negócio redondo, tá ligado? Essa putaria de ficar cagando. Mas é o que tinha, rápido, entendeu? Ou faz assim ou não faz, né? Ah, gente. Então segura aí que nós ainda estamos... Nós ainda estamos cagados, viu? É. Amanhã vem as cortinas, hein? Menino, paguei ontem as cortinas. Acende a luz aqui pra você ficar mais brilhosa. Ah, pagamos ontem, resolvemos ontem as cortinas. Hoje já vai instalar, hein? Amanhã. Amanhã? Amanhã já vai instalar, amanhã de tarde. Aí eu achei que ainda ia ficar uns... Uns 15 dias que você falou. Uns 15 dias que é essa porcaria, mas não, menino. Já... Olha, gente, o lixo, eu não vou lá fora, não. Mas tá lá, tá vendo? Dá pra vocês verem lá, ó. É. Tá tudo lá fora. Acho que vai até aqui, até o final da casa ali de lixo. Tem gente falando que tá normal, tá perfeito, tá ótimo. Então quem tá cagado, o problema é teu. É, moleque. Que diz que tá bom, hein? Olha, vem aqui no meu quarto, ainda não passei vacuum não, porque o vacuum tava carregando. O Marcelo comprou um vacuumzinho de bateria. Já deu pra ver ali do espelho. Ó, já deu? Já deu pra ver na foto da capa, né? Também, ó. Tadã! Olha só! Ó que grandão, gente. Eu achei que ia ficar muito grande, achei que ia ficar muito espaçado aqui, baby, mas olha o espação. Não ficou bom. Olha o espação que sobrou. Hein? Tá vendo o espação? Ai, ai, ai. Olha, eu vou te falar, tá? Ah, pagamos quatro pau e pouco nisso aqui. É. Veio da Itália. Hum. Excuse me. Mande a Mande a QT Fabé. E pagamos mais seiscentos e pouco pra instalar ele aqui, né? Seiscentos e cinquenta dólares pra instalar. Isso, pra botar ele aqui na parede. E trabalheira que deu pros meninos, viu? Porque veio sem manual, gente. Veio sem manual, essa porra. Mas sobrou seis peças lá em cima, tá vendo? É, isso aqui é o que sobrou. Sobrou seis peças. Eles não acharam de pôr, mas a gente também não. Será que era aqui embaixo, Marcelo? Ué. Acho que não, né? Mas não dá, não dá o final. Não dá, né? Sei lá, mano. Não dá o acabamento. Nem a moça da loja sabia, porque já não vende mais. Esse foi um dos últimos que eles pediram. Agora, essa peça aqui de baixo, a gente tá querendo instalar ela... Pra cima. Pra cima. É. Pra poder cobrir as tomadas. Porque as tomadas aqui, elas têm que ser nessa altura, porque é código. Sim. Mas nós podemos mudar agora, né? É, agora pode mudar. Mas eu acho que se instalar pra cima, pra cima do rodapé, já vai ficar bom. Já vai cobrir a tomada e já vai dar pra fazer o negócio, hein? E aqui, ó, tem os gavetão, tá vendo? Olha só. Vou lá chegar lá nos gavetão. Tem os gavetão. Aham. Aqui dentro. Mano, sabe quanto me cobraram pra fazer um móvel desse? 20 mil dólares. Eu fiz uns três orçamentos, tudo a mesma coisa. 20 mil dólares me cobraram. Falei, o quê? É, ficou da hora. Não. Falei, vou comprar um. Ai, mas as pessoas têm igual. E eu? É, e eu vou na casa dos outros, um deles? Agora eu vou manter uma lista de quem tem o mesmo negócio que eu. Não fode, né, gente? Pois é. Porra, de quatro e pouco. Vai, bota cinco com a montagem. Pra 20, são 15 mil, porra. Mas não fode. Pois é, muito dinheiro, né? E ó, vou te falar. Bom, viu? Bem acabado. Não é igual aquelas merda que botaram na minha cozinha. É. Bem acabado. Tô feliz. Feliz com os meninos que montaram, que tiveram a paciência de jó. Pois é. Agora o Fernando precisa vir aqui, ó. Instalar essa luz aqui do banheiro. Pra poder fechar isso aí. Porque senão os meninos não conseguem montar o resto do móvel. Alô, Fernando da Intelli House, hein? Precisa trazer os meninos aqui, porque ficou faltando a luz no banheiro. Aí fizeram esse buraco aqui pra poder ter acesso. E agora precisa botar a luz pra poder fechar isso aqui. E aí tem o do lado de cima também, que nós temos que mudar a tomada. E a caixinha lá com os cabos pra poder montar o móvel lá. Mas se eles vier amanhã montar, como faz? Então, é que eu tô tentando falar com o filho e não consegui. Mas ele provavelmente vai me ligar ainda hoje. Aí sabe o que eu tô pensando, gente? Como aqui, ó, é bem rasinho, sabe? Sabe aquelas bolsas que eu botei um monte de bolsa lá na chapelaria minha? Acho que eu vou mudar elas pra cá, ó. Aí eu deixo mais espaço lá. O que vocês acham? Acho que vai funcionar, vai ficar da hora. E aí a TV vai aqui bonitona, grandona. Pois é, aí também nós temos que comprar um suporte diferente. Viu, Fê? Aí vai um suporte diferente. Não dá pra pôr de barrinha, não. Porque senão nós não vamos conseguir prender ele aí na parede. Porque tem que puxar a TV, aí tem que alinhar ela. Bom, ele sabe, né, irmão? Liga a luzinha. Tem até aquela luzinha. Ah, tem? Eu acho... Eu não gosto dessas luzinhas, mas o povo gosta, né? Tem luzinha aqui, ó. Tem luzinha. Essa aqui tá funcionando. É. Pronto, aí. Uh! Uh! Tem luzinha. Paga a luzinha. Isso. Paga a luzinha, porra. Paga. Paga, porra. Tem luzinha. Certo? Meu dedo tá suado. Aquelas mesinhas daqui, ó. Eu mostrei. Caramba. Segui a gente nos stories, gente. É, verdade. Porque senão tem coisa que não dá pra mostrar aqui. A gente... As duas mesas de cabeceira vieram. Sim. Quebradas. Eu tinha comentado aqui no canal, né? Que nos reviews tava tudo quebrado. Falou, ué. E aí eu resolvi tentar mesmo assim. O povo reclamando que a mesa era linda, mas vinha quebrada. A gente tentou. As duas vieram quebradas. Uma veio cagada. A outra veio quebradinha no canto. Ok. Vou tentar de novo. Não pedindo. Pois é, mas nós já combinamos, né? Nós vamos abrir a parada lá da frente. Se já tiver quebrado, nós já vamos botar pra trás e não vamos comprar de novo, hein? E eu vou pedir meu dinheiro de volta. Isso. Porque eu não sou otária de ficar pedindo 50 mesas, né? Então... Olha, ela pode acabar a hora da fofoca agora. Então, eles vieram buscar a mesa hoje. Mudou o sistema, né? Acho que eles estavam perdendo muito dinheiro. Esse negócio de largar os móveis na casa dos outros. Tá certo, tem que pegar mesmo, pra ficar com o trem engarrado aqui. Aham. Quebrado. Fui atrás da almofada de couro do Guest, que vende no Target. E achou, menina? Ah, deve ter achado. Stephanie, achou, Stephanie? Outro dia eu fui lá, tinha um monte, hein? Na parte de... É verdade. De quarto, sabe assim? Roupa de cama. É ali que fica. Não fica na parte de sala, fica na parte de quarto. Então, aí nós estamos com essas mesinhas provisórias ainda. Vamos tentar de novo as mesas. Se vier quebrado, não vai nem entrar. Vai ficar lá fora. E aí eu vou atrás de umas mesas novas, né? Mas, ai, gostei muito do TV Unit, que é o móvel da televisão do quarto. Gostou? Se não gostou, fazer o quê, né? Tio leite. Agora já era, né, mano? É muito leite, meu filho. Já era. Bom, falei, Jacão. Aqui você já mostrou os seus cabides? Os seus, né? Os meus já. Os seus eu comecei a arrumar. O Marcelo comprou mais uma caixa de cabide. Pergunta se deu. Não deu, né, filho? Não deu. Aí eu fiz só aqui embaixo. Tá vendo que já tá tudo pretinho? Pois é. Aqui em cima nós temos que trocar ainda, né, mano? Aqui só tem algumas, tá vendo? Aí o resto tem que trocar. E eu troquei aqui, ó. Tá bom. Aqui é só manto, gente. Aqui é só manto, verdade. Ixi, é manto, hein, Joana? Ó, fiz até por cor. Nem o meu fiz assim, hein? Maravilha. Você é demais. Aqui ainda não fiz, mas aqui eu já fiz por cor. Dá um olho. Tem que somar, gente. É? Olha o tutu cercano. Vem, tutu. Vamos, cara. Nós limpamos a câmera do celular. Acho que sim, né? Vamos, meu filho. Vamos passear? Hã? Vamos passear, meu gatinho. Beijo, Vivian. Feliz aniversário. Parabéns, Vivian. Jonas, os cachorrinhos são pomeranias. Lulu da pomerania. Ó, pra não falar que é mentira minha, que eu passei o dia escoisando as roupas. Olha, tem roupa aqui. Tá vendo? Tem roupa aqui. Aí tem roupa aqui que eu preciso botar pra secar. Aquele edredom. Já coloca aí, já, gata. Tem mais roupa aqui. Já coloca pra secar, já, mano. Vamos botar pra secar, assim, filho. É, ué, porque aí nós já vamos fazendo o negócio aqui e já vai secando isso. Esse aqui já secou. Esse aqui, lembra que eu mostrei pra vocês, do quarto de hóspedes? Então esse aqui já secou. Aí agora eu vou botar esse aqui pra secar. Isso, joga lá, mano. Esse aqui é do outro quarto de hóspedes. Isso. Olha só. Vamos lá. Vai, minha filha. Vai, minha filha. Deixa eu abrir ele um pouco, senão ele fica uma bola. É, eu sei. Isso, abre. Posso fechar isso aqui? Pode. Bora. Cadê o cheirinho? O cheirinho tá... Tá perdido. Tá aqui. Já tá aí, no canto. Ah, o cheirinho, gente. Isso. O cheirinho é um papelzinho. Ah, deixa eu limpar isso aqui. E eu? Oi, como eu sou burra, né? Isso aqui, o homem falou assim, limpa sempre. Também tem um aviso e aviso aqui também. Aí eu tava assim, ó, menino. Uma dificuldade. É só abrir, né? Uma dificuldade pra limpar. Aí eu fui... Ah, meu Deus. Tá vendo? Olha como sai. É, olha aí. Tá. Aí põe esse aqui de novo. Olha. Olha. Pronto. E agora? Aí liga aqui, olha. Liga aí o trem. Ligou. Hello. Isso. Ó, clean o filter before. Tá vendo? Já limpei. Já limpou, meu filho. Aí eu vou botar no bedding. Certo. Que é coisa de cama, tá vendo? Certo. Aí só coisa aqui. Dá play no DVD aí. Pronto. Vixi. Já foi, hein? E ela canta. E ela toca a musiquinha. É. Eu toca a musiquinha quando caba. Ela canta. Depois eu dobro isso aqui. Eu preciso conectá-las no aplicativo, que aí tu recebe a notificação do telefone. E agora tem tudo isso aqui pra lavar. Isso aqui é toalha velha, que eu uso quando, sabe assim, acontece algum acidente ou precisa de toalha pra não estragar as coisas. Aí eu uso essas toalhas velhas. Eu tenho várias, ó, aqui. Tá cheio, ó. É isso aí, mano. Tá vendo, ó? De toalha velha. Aí eu preciso lavar elas pra poder voltar. Ó os cabide preto que eu tô guardando pra pôr nos hóspedes. Isso. Boa. Ali tem mais toalha. Ó o Tum, Tum. Levantou já, hein? Tava assistindo o Cookitem, disse a Emiliane, volta a fazer. Cê é louca, hein? Nós vamos voltar. Deixa... Cookitem é top, mano. Deixa eu organizar. Ai, gente, eu perguntei nos stories ideias pra eu poder... Que tipo de imóvel pra botar ali nessa parte. Aqui já tá pronto com a mesa, as duas mesas que a gente botou. Naquela parte ali, né? Eu não sei se eu boto dois sofazinhos assim. Um sofá, duas cadeiras. Certo. Quatro cadeiras. Eu não queria que obstruísse a vista. Eu queria coisa baixinha. E não queria coisa que... Pra você andar, ficar... Tem esse menino brasileiro aqui, que foi o menino que fez aquele... Nós vamos lá no estúdio. Nós vamos lá no estúdio. Você que tá pedindo aí, nós vamos lá, Fih. Que fez o negócio onde o Marcelo pendura as luzes. Ele que fez, que ele trabalha com a... O trilho. Mano, e ele tem uma fábrica de móveis de pátio. Gente, o dia que nós fomos lá encontrar ele... É o João. Ele mostrou pra gente. É tudo artesanal, assim. Os caras vão... Fazendo os trecos. E é esse menino aqui. Aí ele me deu um catálogo. Ele falou que ele não vende pras pessoas, não. Ele só vende por atacado. Mas ele falou que pra nós ele ia vender. Então tá bom. Faz um preço bom, menino. Aí, menina, ele tem uns negócios tão bonitos. E aí eu tava vendo o que que cabia. E ele tem uns negócios redondos, Marcelo. Sim, eu sei. Aí ele tem uns negócios... Muito legal. É capaz que se você desenhar o teu trem, ele faz pra você. Igual ele fez o meu negócio. Mas aí ele vai me cobrar as cuecas. De repente, se sua ideia for boa, ele de repente bota até na linha dele pra vender. Ele vai cobrar as cuecas, Marcelo, as calcinhas e tudo mais. É um negócio mais bonito que o outro. Aí nós vamos lá pra ver. Tá. Que mais? Que mais? Deixa eu ver aqui na minha listinha. Que eu sempre faço uma listinha, né? Bora ver a listinha. Aham. Ah, o menino da Calha veio aqui hoje também. Eu consigo mostrar lá de cima. É. E aí, menino, que assim, né? A Calha é uma coisa. O negocinho pra evitar que a Calha entupa... É outra coisa. É outra, né? Então, diz que com esse negocinho a Calha não entope mais. Então, adeus Calhas entupidas. É isso. E eu sei que aí no Brasil dá um problemão, né? Que escorre tudo nas paredes quando a Calha tá entupida. Aqui a gente põe mais pra não estragar o jardim, não dar erosão, entendeu? A casa não ficar suja, com a chuva escorrendo e tal. Aí daqui dá pra ver, ó. Eu vou tentar jogar aqui por cima, que aí vocês vão ver lá. É. Se você seguiu a gente nos stories, você viu o menino. Na hora que ele tava sem... Tá vendo que tá tudo escuro? Tem uns buraquinhos nela. É. Então, a folha, ao invés de entrar na Calha, ela fica por cima. E depois, quando seca e bate um vento, ela vaza. Só que assim... Ó, lá já tem folha lá. É, eu vou ser sincera. Eu tenho medo, porque aqui dá umas tempestades foda, de quando o volume de água for muito, isso aí não vai dar conta. Pode ser. E aí a água, ao invés de ir pra onde ela tem que ir, ela vai cair onde ela não deveria cair. Então. Então assim... Aí nós chamamos o André aqui de volta. Aí faz o quê? Tira tudo? Não sei. E aí meu dinheiro? Dois mil só pra pôr isso aí? Vai pra onde? Ué, nós vê o que faz com ele aí. Você tá entendendo o meu medo? Porque, ó... Óbvio, quando o negócio tá aberto, cai de tudo. A água também. Quando o volume de água é muito, a água vai tudo ali. Agora, quando o negócio tá limitado e tem uns buraquinhos... E aí? Então, o problema é que essas baixinhas aqui até fazem de limpar, agora e as de cima? É. Entendeu? Essas aqui, ó, gente, essas aqui é um trabalhão pra limpar, ó. Essas aqui de cima. Não é. Pô, ele passou das nove da manhã até as três horas da tarde colocando isso aí, cara. É, porque ele veio sozinho também, né? Sim. Pô, a sozinha é foda, né? Pois é. Sabina Pires, um beijo pra você. É, um beijo aí, filha. Coloca uma cadeira e prende no teto. Todo mundo tem, Camila. Não gosto muito dessas coisas que todo mundo tem? É. Ai, me dá um negocinho, eu fico... Puta. É porque o povo, o povo exagera, né? O negócio sai, todo mundo quer aquele treco. É tendência, né? Aí o povo enfia a tal da cadeira pendurada até no lugar que não dá, não dá pra enfiar a cadeira pendurada. Aí vai ter uma cadeira pendurada. Mas tem uma cadeira pendurada no inferno do canto, entendeu? Não dá pra sentar na cadeira pendurada. Mas o povo vai lá e enfia uma cadeira. Hum, hum. E uma cadeira não vai fazer nada ali, né? Não, não vai. Vai ficar perdida ali. Bom, o que mais? Deixa eu ver na minha listinha. Vem chegando, gente. Vai deixando like, comentando, compartilhando. O que vocês acham da calha? Depois eu faço um update pra vocês quando chover. É, a gente grava. Desde que ele pôs, ainda não deu um toró. Não deu, é. Não deu. Então não deu nem pra testar sem. Entendeu? Esse é o problema. Não deu pra testar sem. E aí ele veio pôr. Então não vai dar pra saber a diferença. Com ou sem. Bom, mas pelo menos entupir não vai, né, meu filho? Bom, isso aqui eu já mostrei. Pois é. Dona Rosa foi embora, gente. Dona Rosa foi... Foi trabalhar, né? Foi pra Nova Iorque. Voltou pra Nova Iorque. É, foi trabalhar. Coloca a rede. Sim, a gente pode pôr rede, mas a rede, gente, é só uma rede, né? A rede é da hora, né? Eu quero rede. Quero rede. Não, nós vamos ter rede. Nós vamos pôr rede. Eu quero pôr rede lá no Boat House. É. Vixe, vai ficar top, hein? Nós vamos pôr rede. Só que assim, precisava de um layout para encher ali o espaço, entendeu? Tá faltando like nesse vídeo, né, gente? E uma rede não vai... Bora dar uma dedada aí pra nós. Por favor. Ó, onde eu vou? Não sei, você falou que você ia olhar a sua lista e viu o que tava faltando. Eu vou olhar a minha lista. Olhar a minha lista. Ah, já sei onde é que eu ia. Amanhã o moço vai vir esses mesmos. Ou amanhã ou na sexta, né? Aqui também, ó. Eu preciso de um sofá pra pôr aqui. Mas eu queria um sofá confortável, daqueles profundo, deep. Que dá pra você se jogar nele, né? É, é. O moço tem uns sofás da hora. Muito bom. E ele tem uns redondos também. O legal é que se a almofada estragar, ele faz outro igualzinho, entendeu? E ele tem uns redondos também, ó. De tudo quanto é tamanho. Mas eu tava pensando em botar um redondo ali e um redondo aqui, ó. E ia ficar legal também. Vai ficar bom. Vai ficar bom. Né? Olha como já morreu todos os bichos. Lembra que tinha sobrado uns... Os marimbondos, né? Os marimbondos aqui. Agora já não tem mais, ó. Morreram tudo, ó. Tá tudo aqui no chão. É, ué. Não tem jeito. E já não tem mais bicho, baby, ó. Zerou, né? Tem uma manha lífia da mãe que eu mato ela já, já. Zerou, ó. Ou ela tá morta já. Ó, passarinho. Ela tá morta. Passarinho. Bom, então amanhã ou sexta eles vêm. Isso aqui precisa tirar, né? Que isso aqui já não faz sentido. Não, isso aí não faz sentido. Eu vou pular na garagem, né? Por quê? Essa tela só estraga. Já tem uma. É, essa tela aqui, ó, gente, seria a tela de mosquito que vem com a porta, né? É, eu vou tirar e vou guardar ela lá na garagem. É. Mas olha que molinho. Perto do como o cara fez. E olha como é grossa. Pois é. O buraco é grande. Grande, é. O buraco é grande dessa. Quer mais? Vamos no estúdio? Vamos no estúdio. Vamos lá mostrar o estúdio. Cuidado aí atrás. Vamos pra cá, então, que o Tum Tum... O Tum só vai deitando. Tem outro deitado aqui no chão também, ó. Ai, ai. Me lheu. Pergunta se ele se mexe. Pergunta. Ops! Agora foi. Agora caiu, hein? Agora zoou tudo aqui, hein? Eu adoro deitar, Zenaide. Eu não posso ver um lugar pra deitar que eu quero deitar, minha filha. Vamos ver o Tum. Tum, o que você vai fazer hoje, Tum? Cadê o Lio? Lio. Obrigada, Giovanni. Foi que a casa tá linda. Vamos lá. Vamos? Vai lá, meu filho. Então vamos aqui, ó. Vamos entrando aqui no estúdio. Marcelinho tá dando agilizada aqui. Cadê o Marcelinho? Marcelinho! Ó, o Marcelinho tá aqui. Ele tá ligando todos os equipamentos, meu. Ó lá. Gente, live na WebTV só quando esse estúdio estiver pronto. E Marcelo está mostrando pra vocês que não... Pois é, eu comprei o suporte pra botar o monitor. Tem nada bom. Que vai aqui. Ainda tá zoado. Nós já instalamos já uns microfones aqui embaixo. Tem que depois organizar todos esses cabos. Vai ter que comprar uns negócios. Já tá tudo pronto aqui. O negócio já dá acústica, ó. Ô, Laura. A Laura falou que a casa tá maravilhosa. Sucesso. E a Nelba, vocês vão lá no abrigo? Nossa, nós não fomos ainda, obviamente, por causa do trabalho. Ah, era que tá dando isso aqui, viu, menina? Eu não sei, não, se nós vamos. Pra te ser sincera, vou falar pra você que nós vamos, não. Né, baby? É, acho que vai ficar difícil, né, mano? Eu não tô afim de pegar outro cachorro agora, não, menina. Desculpa. Mas é isso. Né? Vou mentir. A Cristal falou que mandou sugestões de furniture na área do terraço na DM. Ó, manda no e-mail. É muita DM. É muita DM, gente. Manda no e-mail. O rapaz precisa voltar a fazer aquele boot house lá também, hein? É. Olha. É outro que eu vou te falar, viu? Ô homem enrolado, pelo amor de Deus, viu? Pois é. A piscina, eu acho que, na verdade, ele ainda não concretou, porque devia estar esperando passar na inspeção, né? Inspeção, tem inspeção, né? É, inspeção daquela parte de ferro que ele fez. Sim. Eu acho que é isso. Mas, gente, eu não tô preocupada com a piscina, não. Se tem alguém que não me preocupa, é o Bob. É o Bob. O Bob é muito profissional, o Bob já me ajudou em coisas que ele não precisava me ajudar, diferentemente de todos os problemas que a gente teve com essa outra companhia, a gente não teve com o Bob. Então, assim, não me preocupo. Zero problema com o Bob. Se o Bob tá demorando, é porque ele tem motivo pra demorar. E o motivo pra ele demorar, não tá pronta ainda, é porque a casa demorou, né? Então, assim, a piscina realmente não me preocupa. Deixa o Bob lá fazer. Ah, obrigada por ter me lembrado. Comprei o Zipê. Vai entregar amanhã. Olha, é mesmo. Tinha esquecido disso. Boa. No fim de semana, fui lá. Obrigada, hein? Quem mandou aqui falando do Zipê. Fui lá. A gente escolheu o Rosa, porque Marcelo quis o Rosa. Rosa, porque diz o moço que o Rosa fica mais tempo com flor. É, do que o amarelo. O amarelo é um mês e o Rosa é mais. É, ele falou que o Rosa, pelo menos aqui, não sei se no Brasil, mas aqui o Rosa tende a ficar muito mais tempo com a flor. Ele falou que o amarelo fica num mês. Ele lembra da dona Rosa também. É. Eu queria o amarelo, só que o Marcelo queria muito que ele ficasse florido mais tempo, então nós pegamos dois rosas. Depois eu compro um amarelo pra pôr em outro lugar. Isso, é isso. Compramos um chorão, gente. Nós compramos um chorão. É. Nós vamos botar ele na frente aqui do lado. Nós vamos escolher um lugar pra plantar o chorão. Sabe qual que é o chorão, né, gente? Procura aí no Google. Então, dois IPs amarelos pra pôr na porta. Um chorão que nós vamos botar ele em algum lugar. Tem que ser longe da driveway, porque ele é baixinho, só que ele pega muito espaço, né? Então tem que ser longe de um lugar, assim, que você passa o parucado. Compramos quatro pinheirinhos italianos. Quatro. Que é aqueles fininhos. Italian Cypress. Aqueles pinheirinhos pequenininhos, fininhos, que cresce e fica enorme, só que aí ele é fininho. Pra pôr aqui atrás, naquelas paredes horrorosas, que eles fizeram o negócio assim. Com as linhas tudo tortas. Lembra as linhas tortas? Então, nós vamos plantar ali. Se der, porque eu tava vendo, sabe o que que tem ali? Tem um cano branco que sai. Ah, não, mas aquilo lá é só o dreno do... É. É, não dá uma ordem. Dá pra pôr dos lados, não tem problema. Tá, e nós compramos isso aí. Então, quatro Italian Cypress, que é o pinheirinho. Quantas plantinhas nós compramos pra botar lá na cerca? Quinze, por enquanto. E que nininha nós compramos, gente? É, e quinze plantinhas, porque tem uma parte aqui da cerca do vizinho, que o menino do jardim já fez a irrigação pras plantinhas. E ali a gente já vai plantar elas, só que nós vamos pegá-las pequenininhas e esperar crescer mesmo. Boa. Então, foi tudo isso aí que eu comprei. Aí chega amanhã e aí ele já instala. Quanto ele vai me cobrar? Boa pergunta. Não sei. É. Mas as plantas tudo foi quase mil dólares, essas plantas. Foi. Tudo. Falando em planta, o Vitão te deu uma planta. Ai, olha, gente. O Vitão me deu essa planta. Ele falou o nome, mas eu não vou lembrar. Tá lá embaixo. Tá vendo que linda? Diz que vira uma árvore enorme, gente, se plantar ela lá fora. Se plantar ela lá fora, ela chega a quantos pés? Ele falou? Sim. É alta para um. É alta para um. Eu falei para ele, deixa ela aí. Ele começou a falar para mim, eu pensei que fosse uma seringueira. Porque ele falou que tem latex, as grandes. Ele falou que não pode machucar a mão, não pode pegar se ela solta uma babinha. É. Eu estava olhando, no Brasil, teve uma época que estava na moda essa planta aí, porque ela é boa para apartamento, casa. Mas se você planta ela lá fora, ela vira uma árvore enorme. Entendi. Aí eu falei para ele, vamos manter ela aí no vaso por enquanto, depois a gente escolhe um lugar para plantar ela. Tá faltando like aí, gente. Vamos lá, hein. Tá lidada para nós aí. Os cocodiros estão de boa, você que perguntou. A Alda chegou agora. Alda, a gente, as cortinas já vão estar lá amanhã. Comprei ontem. É. Porque eu já tinha ido, escolhido, feito o orçamento. Já tinha feito o projetinho. Só que aí eu mudei algumas coisas. E ficou o mesmo valor. Inclusive, gente, olha para você como nós é cagada. Quando eu fui fazer, tinha ficado 10 mil. Aí a moça me ligou no 4 de julho e falou assim, ó, tem uma promoção, está por 8. 2 mil de diferença. Só que aí, como eu não tinha certeza de nada, a casa ainda estava toda cagada. Falei, ah, foda-se. Depois, quando a gente for fazer, a gente vê. Ainda estava 8. Olha se eu tivesse fechado. Pois é. Naquela época. Porque a moça falou para mim, ela falou assim, porque já estava em promoção, né? Ela falou, não, fecha. Falei, não, mas não dá para entregar ainda. Ela falou, não, a gente espera. Depois você perde a promoção. A promoção aumentou. Pois é, era 30% e está com 40 agora. Estava com 40% de desconto. Aí eu fiquei feliz. É isso. Então amanhã instala as cortinas de tarde. Aí amanhã à noite é capaz da gente mostrar para vocês. Ah, é? Quer mais? Progresso tudo. O Sérgio falou que vem plantar quando isso? No outro dia, né? Ué, já vem amanhã. Aí já vem amanhã? Ele vai entregar de manhã e ele falou que ele vem, tipo, no começo da tarde. Vamos ver se a gente consegue fazer a live um pouquinho mais cedo. Pode ser. Porque provavelmente as plantas já vão estar tudo plantada. É. Aí nós mostramos para eles. Eu só não sei se vai precisar fazer algum ajuste de irrigação, né? Vamos ver. Ah, tá. Eu acho que não, né? Acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Aí, porra. Obrigada, Maria Eduarda. Falou que tá feliz por nós. Ô, gente. Então é isso, ó. A Web TV. A gente achou que ia funcionar rápido e... É, tá zoado, gente. Você mostrou, né? Vamos... Vem cá de novo. Que eu vi que você mostrou rapidinho. Eu tava falando... Você tava falando junto comigo e eu mostrando o teto falando com ele. Desculpa. Vamos mostrar de novo? É que eu tava respondendo o povo. Tá bom. Vai, mostra, Marcelo. Você fala. Olha aí, gente. Lembra que eu falei que eu contactei um rapaz, uma empresa que só trabalha com acústica. E aí a gente mandou o projeto do estúdio. Falou pra quê que a gente precisava. E aí ele fez as contas dele lá. Que tem as contas que faz. E aí ele recomendou o material, o melhor material pra gente ter o melhor resultado na acústica aqui. Eu falei pra ele que não era carpete. Que eu não queria ficar botando nada assim, sabe? Que a gente acha que faz a acústica, mas acaba nem fazendo. Verdade. É. E aí ele virou e fez as contas e me recomendou esses tiles acústicos. Não, ficou top, mano. E aí... Colei pra caramba, gente. Vocês não tem noção. Ele falou, é só vocês aplicarem no teto. Ele falou, de qualquer jeito. Pode pôr no teto todo. Aonde der pra pôr, vocês põem a quantidade que eu te passar. Aí a gente comprou. Foram três caixas ou quatro caixas? Quatro caixas com doze cada um. Quatro caixas de tile acústico com doze. A gente escolheu branquinho por motivos óbvios. Fica bonitinho, né? É, porque o teto é branco. Mas, gente, ele é grosso assim, ó. É, não. Esse pulmão. Você lembra lá no outro antigo estúdio que a gente tinha... É, os membros sempre via. É, os membros tinham. Então, é basicamente aquilo, mas assim, muito melhor. Aquele lá era bem... Nem se compara. O Marcelo fez o melhor que ele pôde. Então, ele falou que com isso, se você não quiser pôr tapete, carpeta, aquilo que a gente acha que, né, da acústica, ele falou que nem precisa. A mesma coisa no estúdio, só que no estúdio ele fez a conta pra... No cinema. No cinema, desculpa. Ele fez a conta só pra aquela parede atrás das poltronas marrons. Então, a gente vai... Mas não é esse tipo. Esse tipo é só pro teto. É, de parede é outro modelo. É, parede é outro. Porque teto ninguém põe a mão. Então, né, não estraga. Mantém de boa, né? Agora, na parede tem que ser um outro tipo. Muito legal, gente. É foda você trabalhar com quem realmente entende, né? Verdade. Porque, às vezes, você sai botando merda assim, a gente já queria botar não sei o que na parede, não sei o que lá. Não, e ficou tudo bonitinho, tudo branquinho. Ah, o cara virou pra mim e falou, não, bota os teto no teto. Aí a gente tá feliz, que deu certo. Né? Isso. Ah, vamos mostrar o quartinho do Marcelo que estão pedindo aqui. Então, amanhã ou sexta, porque o menino do Fernando lá da Intelli House precisa só fazer um ajuste aqui na tomada. Então, os meninos não vão poder montar enquanto ele não vier. Exato. Esse aqui é o quartinho do Marcelo. A gente já tinha mostrado. Inclusive, isso aqui ia demorar uns três meses. Três meses pra chegar. Ia chegar junto com as banquetinhas da cozinha nossa, que tá pra chegar só pra outubro. Eu tô com aquelas provisórias ainda. Então, isso aqui ia chegar junto. A moça até assustou quando entregaram. Por isso que a gente trouxe esses aqui pro Marcelo ir usando enquanto isso. É, agora eu vou ter que tirar tudo isso aí daqui. Só vou deixar só esse de vidro aqui, ó. Esse grandão aqui, ó. Em que lugar você vai pôr? Que é aqui nessa parede? Não, eu vou pôr desse lado de cá, ó. Nesse corner aqui, ó. Nesse canto aqui da parede, onde tá aquela caixa ali no canto. Eu vou pôr ele aí. Enquanto não tiver o sofá, né? É, não, mas ele vai ficar por aqui. Depois eu posso botar ele aqui, ó. Nessa parede aqui, ó. Vai ficar da hora. E aí, esse é tipo aquele lá do nosso quarto, só que é bonito também, viu? É. É o novo que ela tem na loja. Aquele lá era o antigo. Sim. E esse aqui é o novo. Só que ele é bem menor do que aquele. Mas mais caro. Pois é. Nós pagamos mais caro nesse do que daquele do nosso quarto. Verdade. É, e aí ele vai de fora a fora nessa parede. A gente teve sorte de que ele é, assim, deve sobrar um negocinho. Duas inchas, acho. É. Uma de cada lado. Vai parecer que foi feito. Agora, ah, gente, sorry, desculpa, mas... Ah. Aí você contrata o cara, desculpa, né? É que a gente teve muito problema com esse negócio de gabinete. Continuamos tendo. Um dia nós vamos, né? Quando for pra falar de coisa ruim, nós vamos mostrar. Aí você contrata o cara, gente, e o cara te cobra o olho e com os negócios tudo cagados, igual meus gabinetes. Falei, não, melhor comprar pronto, gente. É, já vem tudo já bonitinho, no finish. Já vem tudo pronto. A gente preferiu, sabe? Você já vê ele lá e tal e pronto. Sim. Eba. O que mais? Acho que acabou, hein? Acho que acabou, né? Tô doida pra pôr essa mesa. Bom, precisa instalar primeiro essas lareiras, né? Vai ver quem vai ser o santo que vai cair na nossa vida pra instalar essas lareiras. Hã? Vamos ver. Que essas lareiras, ô, empurra, empurra, né? Também, viu? Hã? Também. Jesus Christ, viu? Puta que pariu. Quer mais? Deixa eu ver o povo. Deixa eu ver se eu consigo parar aqui rapidinho. Tá bom. Você olhou a hora que a gente entrou? 34. Ah. Tá. O sistema de som da casa, o quê? É, não dá, consigo ver. É, não para, né, mano? Não para, menino. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Onde era que era aqui? Aqui, parei. Nossa. Amando, acompanha as lives da casa. Fabiana, um beijo pra você, viu? Ô, Geraldine, se eu soubesse quando que volta a hora da fofoca, eu falava pra você, viu? Mas a gente não vai dar uma data, porque pode ser que a gente não consiga cumprir. Igual o Marcelo falou, vou tentar fazer no fim de semana. Faz uma semana, fez uma semana sábado que a gente tá na casa e a gente não conseguiu fazer o estúdio ainda, gente. Marcelinho tá aqui ajudando muita coisa, gente. É que é difícil explicar, né? O quanto de coisa. Não é porque os cabos tão tudo nas paredes e aí o que eu usava lá já não usa. Aí você tem que comprar adaptador, as tranqueiras, tudo. Não é sentar ali, ligar uma câmera e sair falando, gente. O Marcelo é muito chato. E outro negócio que eu tô fazendo uma parada aí pra ficar, né? Não gambe, né? Não quero fazer gambiar. Tô cansado já de fazer gambiar, gente. É. Então o Marcelo vai fazer pra não ter que refazer, né? É, exatamente. E não adianta. Às vezes você compra um cabo, o cabo vem ferrado, entendeu? Cabo merda, não faz o que tem que fazer. É. E aí tem que trocar o cabo. Aí eu não sei o que que não funciona. Não, não tô nem trocando. Eu tô comprando outro, literalmente, pra poder depois juntar tudo que eu tenho que devolver na Amazônia e dar de volta. Chapéu de Sol? É, Chapéu de Sol? De cenicinha. Certo. Bonita, não é, Maria Eduarda? A mesa de sinuca. Nós mostramos ela quando ela chegou. Chegou junto com as cadeiras. Ah, não. Essas cadeiras é da outra loja. É outro lugar. Chegou junto com as poltronas do cinema. Tem uma live aí. Tem. É, delas todas. Saudades do Cuquitense, a Simone. Ah, nós vamos fazer. Tem pleniche ali. Nós vamos fazer outras coisas aqui, Fê. Muito em breve. A cápsula, João, só quando a gente terminar essa correria, aí a gente vai ver onde a gente vai botar a cápsula, viu? Não estamos conseguindo nem andar de bicicleta, gente. Tá foda, viu? Hoje eu passei o dia com um chinelo maior, meu, de tanta dor nos pés que eu tô. E aí eu usei um maiorzinho pra ver se dá uma melhorada. Pois é. E eu ainda continuo com dor na canela. Você acredita? O Paulo falou, Tati, a casa doce está incrível. Parabéns. Estou muito ansioso pra acompanhar mais uma vez a fazenda. Obrigada. Em breve me tornarem bem. Beijo, Paulo. É nóis. Então, é isso. A gente precisa deixar atinindo pra fazenda, né, gente? Não que a gente não vá começar antes da fazenda. Lógico que vai. Óbvio que a gente vai. Mas a gente precisa estar com tudo redondo pra fazenda. Na fazenda não pode ter problema nenhum. A fazenda não é igual a conquista pra gente, gente. A conquista é um tapa-buraco. Vamos ser sinceros? Vocês sabem. O No Limite nem conta, né? É, o No Limite... Todos os realities nesse meio, nessa barriga, é tapa-buraco. E aí, ainda bem que a casa saiu antes da fazenda. Porque tu imagina, a gente ia ter que esperar terminar o Big Bang. e o Big Brother pra poder mudar. Nossa, ia ser surreal. Porque a gente não ia conseguir mudar na fazenda o Big Brother. Não, eu não ia desmontar aquele estúdio. Pois é. Pois é. Então, gente, paciência. Quem gosta aí da Web TV. Ficus. É isso mesmo. Chama a Ficus. Obrigada. Jogar aqui. Chama isso mesmo. A Esther. A Esther. Chama isso aí mesmo. Ficus. Banheira tá cagada ainda, Fia. Falaram que vêm arrumar essa semana. Pois é. Bom, tem um monte de coisa pra eles vêm arrumar essa semana. Tem. Um monte de coisa. Um monte de coisa. A Rúbia tá amando tudo. Tati, solta a rouba do moço que colocou as espumas no estúdio. Eu sou besta, Caroline. Depois vocês vão encher ele de pedidos e ele não vai poder mais me atender. Você é besta. É ruim. Falta. Falta a construtora entregar, arrumar uns treco aqui ainda, gente. Falta. Ainda não acabou, viu? É isso. Mas, ó, amanhã a gente vai mostrando pra vocês nos stories. Segue lá no arroba construindo o contato de selo. Lá no Instagram. A gente vai mostrando durante o dia. Quando a gente não mostra muito é porque a gente tá focado em alguma coisa e a gente esqueceu de mostrar. Na verdade, não tinha nem como, né, mano? Hoje eu fiquei com dor no pescoço, dor nos braços. Tipo, ficar colando aqui esse trem. Ah, mas eu mostrei você um pouquinho. Ah, eu sei, mas você que fez, né? Eu fiz, né? Eu fiz o homem da pai. Ele agora, ele descobriu os stories. Então, ele ama fazer stories. Agora segura este homem. E aí a gente mostra pra vocês nos stories. Então, amanhã, o que tem pra acontecer? Chegar as plantas. Se Deus quiser, o Sérgio já planta amanhã. Ah, Deus. E nós temos que arrancar aquelas caixas perto da janela da garagem. Nossa, é verdade. Porque vai instalar a cortina na garagem, que o Marcelo quis. Aí tem que tirar as caixas da garagem. Tem que tirar as caixas de lá, filho. Então, tá. Planta. Vai plantar a cortina. Os meninos, não sei se eles vão montar. Eu espero que o Fê consiga mandar alguém aqui amanhã, de manhãzinha, bem cedo. Pra poder resolver aqueles negócios do móvel. O móvel do Marcelo. E tá indo. Tá indo. Certo? Queria agradecer o carinho e paciência de todo mundo. Obrigada aí. Vocês são foda demais. Viu? Nós estamos fazendo o mais rápido que dá. Na medida do possível. Olha, eu vou te falar. Pra uma semana na casa, baby, a gente fez muita coisa, tá? Não, estamos fazendo ainda, mano. Tá doida? Eu vejo... Tem gente que muda, Marcelo. Fica há meses com as porra pacotadas. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Às vezes, anos... A gente tem caixa ainda, que nem aqui no cinema, porque essas coisas tudo é do estúdio. E muita coisa daí já não vai nem usar mais. É. Porque senão eu já não ia ter caixa. E a gente tava com caixa aqui de coisa nova que chegou pra montar. Que foi do... Não, pelo menos isso nós já resolvemos. É. Agora, a gente foi pica, Marcelo. É, mano. Pica. Mas é isso. Aí tem que parar de fazer as outras coisas pra mais sair. Bom, espero que vocês tenham gostado do update. Segue a gente lá no Arroba Construindo. Conta o Celo no Instagram pra ir acompanhando durante o dia, tá bom? Pois é, deixa a dedada aí, mano. É isso. Um beijo. Amo vocês tudo. Obrigada pelo carinho. Oi. Obrigada. Obrigada. Obrigado.